Nós vamos começar a falar um pouquinho dos alcenos, tá? Diferentemente dos alcanos, os alcenos apresentam uma reatividade mais significativa. E por que eles apresentam uma reatividade mais significativa? Porque o alceno, ele tem uma ligação dupla. E a ligação dupla é uma ligação π, e a segunda ligação é decorrente de uma ligação, ou melhor, a primeira ligação é uma ligação σ, que ela é frontal, e a dupla ligação, a segunda, é decorrente de uma ligação π, que os orbitais estão em paralelos conforme está desenhado aqui. Então a ligação π, ela é uma ligação instável, ou seja, fácil de ser quebrada. Consequentemente, moléculas que apresentam esse tipo de ligação são mais reativas. Então quando nós falamos dos alcanos, por que eles não são reativos, ok? Porque os alcanos não têm ligação π, só têm ligação do tipo σ. Então praticamente alcano reage de que tipo? Com reação de combustão, que é a principal fonte dos, né, aplicação, melhor dizendo, dos alcanos, que seria como fonte de energia, ok? Que é o processo de combustão. E as reações radicalares, porque as reações radicalares são reações, o radical ele é extremamente reativo. Então por isso que reage bem com o alcano. Agora, outros, o alceno, por exemplo, né, outros hidrocarbonetos, eu já não preciso necessariamente de ter um processo radicalar, uma condição reacional tão agressiva para que a reação aconteça. Porque a ligação π, ela é instável. Ou seja, aqui vocês têm a representação de possíveis compostos que nós podemos obter a partir da reação com alcenos. Então, por exemplo, eu posso reagir um alceno com Hx, que é o que nós vamos falar hoje com mais detalhes. Quando eu falo em Hx, poderia ser HCl, HBr, HI, HF, por exemplo, tá? Com X2, ou seja, Cl2, Br2, I2, tá? Eu posso reagir um alceno com X2 e água, ok? E aí eu posso formar uma mistura, né, de um aleto com álcool, por exemplo. Eu posso fazer a hidratação de um alceno, que é reagir com água, e aí eu tenho a formação de um álcool. Eu posso utilizar um alceno, por exemplo, para a produção de polímeros, ok? Eu posso produzir um alcano a partir de um alceno, ou seja, adicionando hidrogênio, ok? Podemos formar dióis, né, que são compostos que têm hidroxilas vizinhas. Eu posso formar uma carbonila e até mesmo um composto cíclico. Então, por conta dessa elevada reatividade, existe uma gama de compostos que é possível serem produzidos a partir de um alceno. Se o alceno, pessoal, ele tem uma ligação dupla, que é a ligação pi, como que ele vai reagir? Pela quebra da ligação dupla. Então, na química orgânica, nós temos três mecanismos, basicamente, que as reações acontecem. É lógico que isso, de um ponto de vista, assim, bem superficial, porque cada reação, ela ocorre com alguns detalhes especiais em cada situação. Mas os mecanismos são de mecanismo de adição, ok? O mecanismo de eliminação e o mecanismo de substituição, ok? Por exemplo, quando nós estudamos os alcanos, qual desses três mecanismos, basicamente, era? Era um mecanismo de substituição, porque nós tirávamos um hidrogênio da estrutura e substituímos por cloro, bromo, por exemplo. É uma substituição, de maneira geral. Agora, quando nós temos uma dupla ligação, o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar essa dupla e adicionar alguma coisa. Então, o mecanismo geral aqui é um mecanismo de adição, ok? Então, essa é uma das diferenças. Então, vocês vão ver que é bem diferente do que nós conversamos anteriormente a respeito dos alcanos, ok? Então, a reatividade da molécula está na dupla ligação, ok? É na dupla ligação que a reação vai acontecer, tá bom? Então, vamos falar aqui um pouquinho, tá? Basicamente, uma reação de adição no alceno, o que eu preciso ter, né? Eu representei a estrutura dessa forma. O que está representando esse E e o NU, ok? O E é uma espécie, basicamente, um eletrófilo, uma espécie que necessita de elétrons, de pares de elétrons. E NU é o símbolo de nucleófilo. O que é o nucleófilo? É uma espécie que tem pares de elétrons livres. Então, basicamente, uma reação de adição no alceno, ela vai ocorrer sempre dessa forma. Hoje, nós vamos falar na adição de HX, mas não precisa ser necessariamente um HX. Pode ser ácido sulfúrico, pode ser água, ok? Tudo que se encaixar nessa situação, então, por exemplo, na água, eu tenho o que seria esse E? Seria o hidrogênio, que basicamente ele sai numa forma de H+, ok? E o que seria o NU? O OH, que é uma espécie que vai ter pares de elétrons livres. É só uma maneira genérica de representar. E aí, nós vamos ter a quebra da ligação dupla, ok? E uma dessas espécies vai ser adicionada num átomo de carbono e a outra dessas espécies no carbono vizinho, que compõe a dupla ligação. Então, a adição vai ocorrer, a reação ocorre nos dois carbonos que estão ligados pela ligação dupla. Então, a molécula mais simples que realiza, vamos dizer, que realiza esse tipo de reação, seria o eteno, que é o alceno mais simples, ok? Então, hoje, nós vamos focar nessa primeira reação aqui, que é a reação com Hx, tá bom?